Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos falar sobre um assunto que eu cada vez percebo que ele é mais polêmico quando envolve o time titular do Atlético e eu nem sei se deveria ser tão polêmico, tá? Porque a gente tá falando simplesmente de um dos maiores artilheiros da história do Clube Atlético Paranaense mas a impressão que dá que mesmo nessa posição, sendo um dos maiores artilheiros da história do Clube Pablo ainda não tem toda a confiança por parte do torcedor e é difícil tentar entender o porquê sendo bem sincero, na minha posição eu sinto uma dificuldade eu acho que tem algum resquício da saída dele pro São Paulo e como tudo foi trabalhado e mais do que isso como a torcida do São Paulo botou o Pablo numa casinha de bagre o que eu não acredito que seja, só pra deixar isso claro acho que também tem um cenário ali dos primeiros anos de carreira do Pablo com a camisa do Atlético que era um momento do Pablo até entender qual era o seu real posicionamento se era um jogador mais de lado de campo se era um jogador mais de construção, se era um centroavante acho que a partir do momento que ele se encontra como centroavante aí realmente são os melhores anos da carreira dele mas a gente tá falando de um atacante que desde que voltou ao Atlético ali em 2022 são quase 50 participações em gol sabe por que é muito difícil entender essa rejeição do Pablo? e não é nem relação a uma estranha mas é ver o torcedor do Atlético pedindo o Caio Jorge que é um jogador que tem 4 participações em gol nesse período e o Pablo com 44 ser tão cornetado, ser tão criticado ser colocado como uma peça como assim o Pablo no time titular do Atlético? eu não acho que é por aí eu tento explicar pra vocês aqui o porquê o Pablo hoje ele não é visto como uma referência não só técnica que eu acho também que é uma referência técnica mas também não é visto como uma referência dessa fase de sucesso do Clube Atlético Paranaense porque desde o primeiro ano que o Atlético começa a dar sinais de um aumento de competitividade que pra mim não foi 18, foi 16 a gente tem a digital do Pablo ali 18 muito importante 22 muito importante numa campanha que leva a gente pra final da Libertadores então assim é um jogador que eu acho que tem muita responsabilidade tem uma digital muito clara nessa fase recente que o Clube vive que pra mim é a fase mais vencedora da história então a gente vai tentar explicar a importância do Pablo hoje pra equipe e porque o Pablo convenceu de maneira tão significativa o técnico Cuca a ter ele como um dos principais jogadores ali e muito do funcionamento do ataque do Atlético depende do Pablo beleza? eu vou pedir pra você deixar o like se inscrever no canal e lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos você chega na KTO lá faz seu cadastro vai ter a parte ali cupom você bota 3 numeral pontos que me ajuda muito e cara vou fazer um pedido especial tentar reforçar isso virem membro do canal se inscrevam e a galera tá vendo muitos vídeos as lives e não tá se inscrevendo como como inscrito do canal mesmo mais de 100 pessoas 100 mil pessoas né tão vendo os nossos vídeos acessando nosso conteúdo por mês e a gente tá querendo reverter isso em inscrição então se você ainda não é inscrito no canal dá essa moral tá bom? indica pros amigos enfim o Pablo ele é um atacante muito específico é importante deixar isso claro quando a gente vai começar a falar taticamente desse jogador ele é um dos poucos atacantes no futebol brasileiro que ele não é um atacante de movimentação mas não é um segundo atacante de ruptura porque por exemplo o Paulinho do Galo é um segundo atacante só que é um atacante de ruptura de entrada na área de espaço aí você tem outros cara você tem por exemplo deixa eu pensar aqui o próprio Bruno Henrique do Flamengo que é mais ponta mas pode jogar ali como segundo atacante já fez muito isso com a cabeça do Flamengo também você tem enfim vários ali que tem um comportamento muito mais de jogadores agressivos o Pablo é um dos poucos atacantes no futebol brasileiro que consegue sair da referência então você tem uma visão ali de um atacante de mais mobilidade ele sai da referência com muita tranquilidade e ele não vai sair pra atacar espaço sair pra atacar espaço ele pode até fazer isso mas em muitos momentos o Pablo sai pra construir o Pablo é o camisa 9 que acaba virando camisa 10 o que no mundo do futebol é até raro de se encontrar acho que a gente tem referências claras que fazem esse tipo de posicionamento tem esse mecanismo acho que o principal delas é o Harry Kane obviamente eu não estou comparando o Pablo com o Harry Kane mas só exemplificando pra vocês e a partir do momento que ele sai eu acho que é o que faz o olho do Cuca brilhar porque não é a presença de área que garante o Pablo mas ele sair da área e por que sair da área o sair da área do Pablo é tão interessante pro Cuca o sair da área do Pablo ele gera o que? ou você tem dois zagueiros presos sem referência ou seja vai vir muita gente e eles não sabem quem marcar porque o Atlético tem um time com muitos jogadores com capacidade de pisar na área Canóbio Cuejo que vem pisando muito mais na área depois da chegada do Cuca Eric Fernandinho Zapel Esquivel Godoy todo mundo o Atlético ataca num bloco muito grande então todo mundo tem essa capacidade de pisar na área tanto que se você perceber no campeonato brasileiro quantos gols já não saíram de personagens diferentes do Atlético então isso deixa uma confusão na cabeça do zagueiro ainda mais no futebol brasileiro que você tem a maioria dos times marcando individual então você tira o Pablo beleza o zagueiro vai marcar quem quem vai ser o encaixe do zagueiro foi mais ou menos o que aconteceu contra o Palmeiras porque o Atlético se deu tão bem contra o Palmeiras troca de posicionamento toda hora Pablo saindo deixando o Gomes confuso deixando o zagueiro do lado dele foi o Luan não lembro se foi o Luan e Murilo agora mas enfim criou um cenário ali que em nenhum momento o zagueiro ficava confortável criou um cenário ali que em nenhum momento o zagueiro ficava tranquilo pra poder construir pra poder tá ali numa posição com a referência clara e também até no jogo sem bola porque o Pablo é um cara chato incomoda pressiona divide faz falta e eu acho que isso é muito importante também mas essa tirada de referência pra mim é muito relevante você nem sempre vai ter um zagueiro mapeando e até mesmo gols que o Pablo sai da referência pra atacar espaço vou dar um exemplo pra vocês o gol ano passado contra o Coxa na virada ali do gol do Canob é o momento que o Pablo sai pra atacar espaço sai pra atacar espaço é difícil pro zagueiro ter esse espaço todo mapeado sabe porque a partir do momento que ele sai ele sai do campo de visão do zagueiro e sair do campo de visão do zagueiro abre abre uma brecha ali pra ele aparecer como elemento surpresa então o Pablo ele ainda tem uma leitura de espaços muito boa porque querendo ou não ele gera o espaço ele gera o vazio ele gera a profundidade porque o zagueiro vem acompanhar ele só que ele precisa fazer a leitura de espaço em algum momento também pra atacar esse espaço pra preencher esse espaço não é só esvaziar é saber esvaziar na hora certa e saber preencher na hora certa algo que por exemplo Maestriani não faz quando você tem o Maestriani você tem a área sempre preenchida e isso facilita a marcação do adversário porque as dinâmicas que o adversário vai ter sempre vai ter ali o Maestriani perto dos olhos dele então pro time do Cuca ainda mais pro time que joga em transição esse vazio que o Pablo deixa e essa capacidade de atacar o vazio que o Pablo também tem é muito 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 importante sabe seja o Pablo atacando vazio ou seja os outros jogadores atacando vazio e outro ponto que eu acho muito importante é que o Atlético joga um jogo de transição taticamente o Atlético ele ataca em movimento o Atlético não ataca estático tem times no futebol brasileiro que atacam mais estático quando o Flamengo vai atacar é o Flamengo posicionadinho no campo de ataque toca a bola aqui toca a bola ali todo mundo bem posicionado até que tem um cruzamento pro Pedro finalizar pro Atlético é diferente pro Atlético é completamente diferente é o time que sempre tá atacando vertical o Cuca conseguiu trazer esse fator verticalidade novamente ou seja você pega a bola acelera você pega a bola acelera você pega a bola acelera então você tem um atacante preso aqui não te favorece porque você precisa dessa corrida pra finalizar corrida pra finalizar se você tem um atacante fixo preso ali quando seu ponta correr pra finalizar a área vai estar preenchida então o zagueiro deles vai dar tempo de chegar e tirar sabe a área vai estar sempre ali com alguém que faz com que essa zona de finalização do Atlético ela seja uma zona congestionada e o que o Cuca quer gerar essa saída do Pablo pra atacar o espaço em vazio e você gerar mais situações de goleiro e atacante goleiro e atacante goleiro e atacante o Atlético já fez alguns gols assim o gol do Esquivel contra o Raizuliano me vem na cabeça a chance que o Zappelli obrigou o Everton a fazer um milagre contra o Palmeiras me vem na cabeça teve situação do Gamarra contra o Palmeiras me vindo na cabeça então são cenários ali que o Atlético ele faz toda a jogada pra quê? pra botar essa bola em profundidade que é o espaço entre a zaga linha defensiva e o goleiro pra aí sim acontecer a finalização o Atlético não quer finalizar com a área preenchida o Atlético quer finalizar com o mais liberdade possível então pra isso você tem que tirar a zaga lá de trás quanto mais o Atlético enfrenta linha alta melhor pra ele quanto mais o zagueiro tiver preso lá na frente ocupando o espaço avançadíssimo melhor pro Atlético porque o Atlético vai ter esse espaço pra atrair o adversário tanto que se você percebe cada vez menos o Atlético da chutão o Atlético trabalha bem a bola atrás e vai acelerar seja numa bola longa seja trabalhando mais e acelerando via Zappelli via Fernandinho por isso que essas duas peças são tão importantes e essa saída do Pablo faz o zagueiro vir acompanhando 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 até o meio campo sabe o Maestrani não o Maestrani é o cara que vai prender a bola ali e vai prender a defesa então parece muito estranho pô você contrata um dos artilheiros do Brasil pra ter esse cara como titular pra ter esse cara como titular e não bota ele titular bota o Pablo como reserva só que o Pablo entrega todo esse mecanismo de movimentação de gerar espaços de fazer o Atlético ter o jogo dele de forma mais confortável que esse jogo de transição esse jogo em profundidade e assim enquanto ele estiver entregando isso cara eu garanto a vocês ele vai ser titular do Atlético e garanto mais ainda sempre existe uma discussão o Pablo é um dos melhores noves do Brasil ou não é um dos melhores noves do Brasil eu acho que fazer o que o Pablo faz no futebol brasileiro o Hulk pode fazer acho que o Hulk faz bem melhor que o Pablo é óbvio eu acho que o Hendrick quando centroavante também tem muito desse comportamento olha o nível dos jogadores que a gente está falando o Gabigol já fez o Gabigol de 2022 virava esse playmaker né esse gerador de jogo o Eduardo Sacha quando é 9 no Bragantino faz bem estou tentando pensar outros cara mas é difícil não é fácil você achar não você tem muito mais atacante área né Caleri Cano Valência é porra enfim Verrete atacantes fixos ali que o time cria para a bola e chegar nele mas para o atacante sair para ele ser mais um um personagem na construção da equipe e a partir daí ter essa capacidade de gerar espaço essa capacidade de participar dessa fase de construção são poucos cara só jogadores de alto nível acho que que a gente deveria valorizar mais o Pablo porque o que ele oferece é realmente diferente o que ele oferece não vou nem falar que é raro mas é é difícil de você encontrar é bem difícil de você encontrar no futebol brasileiro então espero que eu tenha sido claro espero que eu tenha sido claro e se vocês gostaram do conteúdo deixa um comentário aqui pô Thiago ficou muito óbvio porque o Pablo é tão importante por essa capacidade de sair essa capacidade de gerar espaço essa capacidade de deixar a defesa confusa nos encaixes tem muito ali de conteúdo e muito de inteligência eu sempre falo isso pra vocês o Pablo é um jogador melhor do que melhor inteligentemente do que executando assim basicamente é isso melhor questão de QI podemos dizer assim do que executando o jogo dele valeu pessoal tamo junto a nós espero que tenham gostado aí do conteúdo